Se você me vê, pra eu morrer na cabeça É o menor muito lindo de comedor de perereca É o menor muito lindo de comedor de perereca Vai, você sabe, você sabe, o menor que tá de festa Vai, você sabe, você sabe, o menor que tá de festa Vai, você, 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 você Você, 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 você Contestas, contesta, contesta Menor que tá de festa Não vinha aqui pelo pau, né, não te atravessa Não vinha aqui pelo pau, né, não te atravessa É o menor muito lindo de comedor de perereca É os menor muito liso, comendo de perereca Vai, você saposita pros menor que tá de festa Vai, você saposita pros menor que tá de festa Vai, vai, vai Os menor mídia, caçador de perereca Novinha planetária, vamos ver se a moda pega Eu como você e depois sua colega 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 Eu como você e depois sua colega